Olá, pessoal! E aí, tudo bem? Ou todo mundo muito triste agora que a NBA acabou? É, eu sei, nós vamos ficar aí um bom tempo sem ver o joguinho do melhor basquete do mundo, mas eu vou trazer pra vocês aqui as datas e as possíveis datas, as datas confirmadas de eventos de NBA e as possíveis datas de volta. Antes disso, eu peço só pra você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, né? E deixa seu like aqui, porque isso aí sempre dá uma fortalecida lá no algoritmo do YouTube, né? E esse vídeo vai chegar pra mais gente que curte a NBA e o basquete no geral. Então vamos lá! Tá programado agora o primeiro evento no dia 18 de novembro, que é o Draft. Draft a gente já tem alguns vídeos aqui no canal falando de como funciona e quem são os primeiros colocados, né? Nesse ano aqui as primeiras escolhas são de Minnesota Timberwolves, o Golden State Warriors e do Shark Hornets. Próxima data importante, quando começa a free agency desse ano, né? Essa a gente sabe também que é uma data bem marcante aí pra NBA, porque é quando começam as negociações dos jogadores que estão sem contrato com os novos times ou com os mesmos times, né? Então ainda não está decidido. Até a metade do mês de novembro eles vão decidir quando começa, né? Eles estão aí com um alvo, né? Um target que eles falam de começar no dia 1º de dezembro a free agency, né? E aí tem bastante tempo. Também tem a questão do salary cap a ser decidido entre a liga e a associação dos jogadores, né? Mas dizem aí que deve ficar em torno dos 115 milhões de dólares, ou seja, não vai ter perda tanto assim. Na verdade acho que não tem perda nenhuma em relação ao ano passado por causa da pandemia, tá certo? Então tem essas duas decisões a serem tomadas, que vai ser até o dia 15 de novembro mais ou menos, para os times poderem contratar. E aí agora o que todo mundo quer saber. Quando que volta a NBA? Bom, a gente não tem uma data ainda, né? A gente lembra que durante o período lá da bolha se falava muito em dezembro. Depois, lógico, a associação de jogadores não topou com isso, porque não teria tanto tempo assim para os jogadores descansarem, né? Os que chegaram às finais. Se falou muito em 25 de dezembro, ou seja, no Natal, que é uma data muito importante para a NBA. Também acabou sendo descartada. E aí começou-se a trabalhar com a data a partir de janeiro de 2021. A gente tem que lembrar que é muito importante para a NBA a questão do público nos ginásios, né? Mesmo que tenha público, não sei se vai ser o público total. Vai depender um pouquinho de questão de vacina em relação à pandemia, de controle da pandemia como vai estar nos Estados Unidos também, né? Tudo isso vai ter um peso importante na hora da decisão. A gente está vendo aí jogos de NFL com alguns estádios com uma pequena parte de público, cerca de 20% ou 30%, e estádios sem nenhum público, né? Então isso aí tudo está sendo discutido. Ainda vai ser tomada essa decisão até o final de novembro, provavelmente, tá? Está negociando ainda a associação com a Liga, né? Eles estão próximos, estão nas vias de chegarem a um acordo. Estão falando aí que em duas semanas talvez chegue a esse acordo e aí possam fazer o anúncio, né? Mas o anúncio oficial até o final de novembro, né? E se falava agora no final, entre final de janeiro e começo de fevereiro, né? Mas eles têm uma data importante em janeiro, que é o Martin Luther King Day, que nesse ano de 2021 vai cair no dia 18 de janeiro. Então eles sempre têm muitos jogos porque é um feriado importante, então eles colocam jogos o dia inteiro. Então pode ser que seja aí um alvo interessante para eles começarem a nova temporada. Mas vão ter algumas coisas que a gente precisa observar em relação ao calendário da temporada que vem. Tanto Liga, né? Tanto NBA quanto a Associação dos Jogadores estão trabalhando com uma temporada de 82 jogos. Então a ideia seria começar mais ou menos aí 18, 20 de janeiro e a temporada regular iria até mais ou menos o dia 20 de junho, tá? Isso aí é tudo especulação por enquanto, tá, pessoal? Estou trazendo as notícias que a gente tem hoje. Então seriam os 82 jogos, teriam menos viagens, né? Não seria tantos jogos com times da conferência contrária, né? Exatamente por causa dessa questão da pandemia. E aí iria até o dia 20 de junho e depois para fazer os playoffs e a temporada acabar no máximo até o final de agosto. Por dois motivos, né? Primeiro que tem os Jogos Olímpicos de 2021 no Japão, que começa no dia 23 de julho, tá? Então, você vê, alguns jogadores já não poderiam jogar. Então jogadores que saírem até a segunda rodada dos playoffs da NBA teriam condições de jogar os Jogos Olímpicos. E isso não acarreta só para os Estados Unidos, né? Acarreta para muitos países porque a NBA hoje é uma liga muito internacional. E o segundo ponto, com o objetivo de acabar mesmo até o final de agosto, para não coincidir com a temporada da NFL, né? Que são duas ligas importantes, né? E aí um acaba meio que roubando a audiência do outro. Então a ideia é acabar antes do início da temporada da NFL para a NBA aproveitar todo esse momento. E aí sim depois fazer uma outra negociação para quando vai começar a temporada 21-22. Então a gente fica aqui na expectativa de sair essas notícias. Assim que tiver a confirmação, a gente traz tudo aqui para vocês. Enquanto isso, tem algumas outras coisas rolando aí na NBA, né? Ou saiu a notícia de que provavelmente o Anthony Davis que tem uma opção de sair do contrato com o Lakers nesse último ano para ser free agent dizem que ele vai realmente exercer essa opção mas para renovar com o próprio Lakers, né? Isso é totalmente especulativo porque ele não pode fazer isso. Ele pode sair do contrato porque ele tem uma data limite que deve ser em breve, tá? Mas renovar com o Lakers ele só pode quando abrir a free agent, né? Mas o rumor forte é que ele quer assinar o máximo o contrato máximo que ele pode assinar com o próprio Lakers e renovar com a franquia de Los Angeles. Outra notícia importante o general manager do Houston Rockets Daryl Moret que teve algumas polêmicas nesse ano aí quando ele fez comentários em relação à China depois teve as trocas, enfim bastante conturbado o ano do Houston em relação ao general manager ele saiu, ele ficou 13 anos à frente da franquia do Texas e agora pediu para sair, enfim não sabemos a fundo qual é o acordo que foi mas assim, acho que a gente vale fazer uma avaliação do bom trabalho que ele fez não conseguiu título, ok? título só vai conseguir uma franquia por ano, gente e tem 30 jogando mas ele conseguiu recrutar James Harden trazer Russell Westbrook conseguiu a troca com o Chris Paul Carmelo Angel também trouxe enfim, ele fez boas contratações deixou o time do Houston muito competitivo nesse período porém não conquistou o título e aí ciclos se encerram e o dele se encerrou lá no Texas e a última notícia do dia é que o Ty Lue vai ser o novo técnico do Los Angeles Clippers acabou de assinar um contrato de 5 anos vai ter como assistente técnico o Chonce Billups que foi MVP das finais de 2004 com o Detroit Pistons e o Larry Drew que foi já técnico em Cleveland e algumas outras franquias também ou seja, tem um cara da quadra experiente e um cara de banco já experiente também então formou uma equipe interessante o Ty Lue a gente lembra que ele foi campeão da NBA em 2016 o único técnico da história a virar uma série final que estava perdendo por 3x1 e acabou sendo campeão mas vale lembrar também que ele tinha Lebron James no time dele lado positivo ele sabe lidar com estrelas e a equipe do Clippers está cheia de estrelas então eu acho que é uma boa contratação dos técnicos que estavam disponíveis no mercado ele era um dos mais cotados e mais interessantes realmente para dirigir essa equipe do Clippers conhece muito bem porque estava lá como assistente técnico já então vamos ver se vai ter sucesso a chance é boa está combinando bons ingredientes a equipe do Clippers e se você ainda não se inscreveu no nosso grupo do Telegram tem um link aqui embaixo se inscreve aqui porque essas novidades eu vou jogando lá também quando sai uma notícia para vocês não terem que esperar o próximo vídeo e eu falar aqui vai lá no nosso grupo do Telegram eu coloco às vezes eu coloco uns comentários lá também está bem bacana o grupinho lá tá bom pessoal então eu fico por aqui até a próxima tchau 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 tchau